As fotos mostram o buraco feito na parede de uma fábrica de pneus em Aparecida de Goiânia. A gente fez a contagem de estoque e percebeu que tinha faltado 120 pneus mais ou menos no estoque. De imediato já corria até na delegacia registrar o boletim de ocorrência. Os criminosos foram identificados através das imagens das câmeras de segurança da empresa. Chamou a atenção alguns detalhes da roupa e tatuagem, entendeu? E no nosso banco de dados, de informações que nós tínhamos, nós conseguimos identificar os autores e dentro de oito horas após o fato estava todo mundo preso. Rodrigo da Silva Leite tem cinco passagens e dois mandados de prisão por furto e receptação. Fernando Dias de Jesus tem passagem por furto. Leonardo de Jesus é irmão de Fernando e tem passagem por furto qualificado, porte de arma e receptação. E está usando tornozeleira eletrônica. Arlindo Alves Macedo nunca foi preso. Os pneus estavam guardados na casa dele. O Rodrigo é meu colega de infância. Eu não tenho culpa que ele é bandido, não. Eu sou cidadão de bem. Chegou lá em casa com um carro velho lá cheio de pneu, Arlindo, vou guardando sua casa. Eu vou lá querer saber da vida do cara? Eu não quero saber da vida dele, ele não quer saber da minha. Eu sou um cidadão digno. Os três homens usavam esses dois carros para cometerem os furtos. Depois de roubar os pneus, eles ainda usavam nos próprios carros. Esse aqui, por exemplo, está bem velhinho. Mas o pneu, esse está bem novo. Eles usavam até um carrinho de recicláveis para disfarçar na hora do crime. E depois da prisão desses elementos, nós conseguimos identificar que eles tinham feito um outro furto, um outro estabelecimento de fabricação de pneu na data de sexta-feira, onde foi subtraído 60 pneus e nós conseguimos recuperar 52. Ao todo, mais de 150 pneus foram recuperados. Uma mercadoria de quase 30 mil reais.